Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo gravado assim, ultimamente eu tenho feito só live, né? Mas eu gosto de fazer umas paradinhas gravadas também, e hoje a dica é o seguinte, eu vou trazer pra vocês 10 maneiras de se começar uma letra de rap, ou de trap, ou de qualquer coisa, seja do que você quiser. Então se liga, né? Essa lista que eu vou citar pra vocês surgiu numa aula, pra minha turma regular, baseada no livro How to Rap. É um livro que tem entrevista com mais de 100 rappers, falando sobre o processo criativo deles. Aliás, toda terça-feira às 19 horas da noite, aqui no canal da Batalha Central, ao vivo, nós estamos deschavando esse livro aí. Então se você quer ser um MC melhor, você não pode perder. Terça-feira às 19 horas, toda terça. Beleza? Vamos pras 10 dicas? Então, ó, aqui é a primeira, cara. Gravar de freestyle. Você pode fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp, no Telegram, ou pegar o seu recurso de gravação de áudio do celular. Mano, teve uma ideia, ou nem tá com ideia, tá na rua, tá andando, tá fazendo rolê, mano? Faz um freestyle. Faz um freestyle. Depois você vai pro estúdio. Depois você vai pra casa e... Ouve o freestyle e transcreve a parte que você gostou mais, né? Do jeitinho que você falou. Depois você edita. Depois você fala, pô, vou aumentar umas palavras, vou cortar aqui. Vou juntar com o que eu já tinha escrito. Ou você pode fazer uma sessão de freestyle, se você for o dono do estúdio. Você pode fazer uma sessão de freestyle no estúdio e fazer a mesma coisa, recortar o que te interessa. Maneira número 2. A partir de uma palavra ou de um conceito, você começa a te chamar o tema, né? Por exemplo, nós acabamos de finalizar a faixa do primeiro cypher da jornada do MC, né? E qual foi o mote, o tema? Por que eu rimo, né? Baseado no tema de uma música do Kamal antiga, que chamava Por que eu rimo, né? Nosso tema é o motivo de cada um rimar. Então, cada um foi lá e fez oito linhas do seu motivo de rimar, né? Então, a partir de um... pode ser uma frase toda, pode ser uma palavra. Algo que expresse uma ideia, você vai lá e coloca a sua expressão sobre aquela ideia, né? Número 3. Combinações sonoras específicas, poéticas, estilísticas ou estéticas, né? O que seria isso? Isso seria quando você pega um recurso para além da rima e você começa a te chamar dentro daquele recurso, né? Por exemplo, qual é o recurso estilístico mínimo quando a gente vai fazer o rap? É a rima, né? É as palavras que rimam, que tem sonoridade parecida no final. Mas você pode aprimorar esse recurso estilístico, né? Por exemplo, você pode fazer raps só com... Além da rima também, só com palavras que começam com M ou só com palavras que começam com P, né? Tipo o Brasil com P ou Mr. M do Inquérito ou o Menestral MC que só começa com M também, do MC Ralph, né? Então você colocou mais um critério estilístico, mais um critério estético que é, além da rima, uma espécie de aliteração, né? De começar igual. Mas você pode usar muitos outros, né? Tipo assim, ah, eu vou só rimar com palavras proparoxítonas, né? Estética, fonética, essa é minha genética fazendo a minha rima, mano nunca tá estácita, essa é a minha prática vira então a página, eu vou rimando inimigos ficam com lágrimas e assim você vai, né? Eu usei aqui só proparoxítona Ou você pode... Pô, eu quero contar uma história eu quero usar os elementos da narrativa, né? Introdução, desenvolvimento clímax e resolução Enfim, são vários os critérios estilísticos que você pode escolher, né? Pra você aprimorar a sua obra Muitos, 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 assim são infinitos, são infinitos Quarto A partir de sentimentos, emoções e inspirações Então a partir da sensação que você tem da emoção que você tem Através de um beat Através de um filme Através de uma foto Através de... De um passeio De uma conversa De uma piada De um conto De uma teoria De um estudo De um artigo de notícias O que aquilo te traz Você coloca no papel, né? E perceba que todos esses... Todos esses estilos até agora De compor Você pode misturar Por exemplo Você pode Ver uma notícia Aquela notícia Te inspirar um tema Dentro daquele tema Você quer fazer uma narrativa Que as letras começam com F E você vai tentar fazer isso Como conceito Por exemplo Covid-19 Que estava no artigo Que você leu Que é um conceito Uma palavra para você iniciar E você vai gravar de freestyle E depois você vai recortar As melhores partes Para, enfim Fazer uma gravação oficial Eles... Um jeito de compor Não anula o outro Você pode usar todos Ao mesmo tempo E dentro disso também Tem mais... Mais seis jeitos de compor Que também se misturam Por exemplo Você pode começar pela letra Você pode só escrever A letra A partir das ideias Que você já teve Ou fazer um freestyle Ou a capela Ou seja Sem beat E depois você vai Atrás do beat Ou você pode estar Numa sessão de estúdio Com seus parceiros E vocês estão ouvindo Vários beats E um beat Inspira algo específico Como eu falei Aqui no quarto A partir de sentimentos e emoções Que pode ser através De um filme De um beat De uma foto De um artigo De uma notícia Às vezes o beat Te trouxe toda Uma série de imagens mentais Que você vai colocar Ali na letra Né? Então o cinco É começando pela letra O seis É começando pelo beat O sete É começando pela melodia Como assim Começando pela melodia Você não tem o beat Você não tem a letra E você imagina Uma melodia Né? Por exemplo Aí tipo Agora pô Já achei uma melodia legal Um flow legal Né? E agora eu vou Colocar letra Dizendo isso que eu achei Assim, né? Por exemplo Me disseram que tentar Era idiote Que eu creio no rap E era uma crente Eu fui em frente E não criei E quem disse Eu falei Eu olhei E pensei que era tudo E se mande E daí você vai Vai viajando E daí você vai viajando Ultimamente eu tenho composto muito Pela melodia, né? Primeiro pela melodia, né? E às vezes Também eu componho Tipo assim Misturando todos Esses estilos Por exemplo Meu último rap Minha última música Tudo vai passar Que tá lá no meu canal Daniel Garnetti, né? Vou sinalizar aqui Clica lá Se você quiser ouvir Conhecer Essa música Eu compus ela Usando várias dessas técnicas Ao mesmo tempo Eu tava voltando de uma aula Que eu dei numa oficina No caminho O estúdio ficava no caminho Parei no estúdio Entrei lá Tinha uma galera lá Que eu conhecia Toquei ideia com eles E tal Távamos fazendo first time E aí O Rodrigo Schwartz Sempre me mostra os beats novos Que ele fez Ele mostrou um beat muito massa E eu comecei a fazer Freestyle Com terminações Sempre iguais Não só rimar o A com o B E depois mudar Mas sempre igual O rap todo E com melodia Né? Então tipo Né? Eu fiquei Tipo eu fui Falando coisas assim Meio que Aleatórias Desde que desce a métrica Que eu tinha bolado Que era o que? Um negócio mais curto Né? Início Acabou Precipício Beleza É isso que eu quero E fiquei fazendo esse freestyle Pá 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 Então eu criei melodia Eu criei o estilo Que é as rimas sempre iguais No final Criei De freestyle E criei Inspirado no beat Fui pra casa Ouvi o freestyle E aí eu Aí eu vi No freestyle Eu escrevi Né? E já escrevi É... No caminho Daquilo que eu queria Então por exemplo Eu aprimorei o estilo Né? Por exemplo O final era sempre Io Né? Então por exemplo É... Eu intercalei Rimas perfeitas Com imperfeitas Por exemplo É... Bem bonito E esquisito Me sinto real Me acho rei Qualquer tipo de recinto Fui covarde E admito Dançando conforme a música Um dia eu chego E gingo Pra mim coragem É isso Por isso mesmo Temendo Eu sempre tô agindo Buscando meu paraíso Só não sabia Que o caminho Era tão cheio De limbo Então por exemplo As... As... As primeiras palavras Os versos ímpares Né? O verso 1 O verso 3 É... Todos os versos ímpares Que vai... É... Ditar com o que o próximo Vai rimar Ele poderia ser Com o final Io Né? Io Io E poderia ser imperfeito Né? Por exemplo Bem bonito E esquisito Me sinto real Me acho rei Em qualquer tipo De recinto Só que Aquele que O segundo verso Que é o que vai seguir O primeiro Ele vai rimar De uma forma Sempre perfeita Com indo Né? Não é só o Io Né? Tipo Por exemplo É... Bem bonito E esquisito Tem o Io E o homem Bem bonito Esquisito Me sinto real Me acho rei Em qualquer tipo De recinto Aí tem o N Né? Into Fui covarde Admito Fui covarde Admito É... É... Bem bonito E esquisito Me sinto real Me acho rei Em qualquer tipo De recinto Fui covarde Admito Dançando Conforme a música Um dia eu chego E jingo Tá vendo? Ingo Daí os... A resposta vai ser Sempre com o N Tem sempre o N Junto Né? Então Eu aprimorei o estilo Depois fui gravar Depois o beat acabou mudando E tudo mais Né? Então eu já falei aqui O 7 e o 8 Que é a partir de flow E melodia Né? O 9 É quando você faz Uma sinopse Né? O que é fazer uma sinopse? Quando você já escreve Igual tem a sinopse Da Netflix Igual tinha Nas Alocadoras Você Coloca Só um minuto Você coloca Você escreve o tema Que você quer Né? Tipo Ah, eu quero falar De tal coisa E aí você vai se guiando Por esse tema Ah E a décima Por anotações em sites Você sempre tem que estar Fazendo anotações Quando você For pro estúdio Quando eu vou pro estúdio A primeira coisa que eu faço É pegar minhas anotações Então eu passo a semana Tipo Escuto uma piada da hora Vejo uma terminação legal Ali eu tenho uma Uma lousinha Com várias terminações legais E E aí eu vou anotando Por exemplo Pirâmide Mishamide Gambit Chukide Essa é a décima maneira Espero que vocês tenham Se gostar Espero que vocês tenham curtido Vai aqui na Bill Escreve seu e-mail Aqui pra você ficar Sabendo sobre as próximas Semanas da Jornada MC Acompanhe o canal aí Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau